Realmente eu não sei, não tenho ideia do que aconteceu. Parei agora aqui no posto para calibrar o pneu. Daí pedi para a Raquel, porque a combinha está sem freio de mão, deixei ela engatada e pedi para a Raquel pisar no freio. A Raquel errou, não pisou no freio, pisou na embreagem, a Kombi desceu, deu um tranco. E aí ela estava funcionando belezinha, só que agora já não quer ligar mais, já não quer funcionar, não tenho ideia do que pode ser. Ficou parada lá atrás agora, vou aqui na frente, graças a Deus tem um mecânico bem perto. Custo que eu não podia nem pensar em ter agora, espero que não seja absolutamente nada de grave. Vamos ver como termina isso. O rapaz da oficina vai dar uma olhada ali para mim, já me perguntou, é Kombi? Não mexa com Kombi. É Flex pelo menos? Não, não é Flex. Ele acha que pode ter encavalado o câmbio dela, que é isso aí que pode ter rolado, que se encavalar o câmbio, ela não pega mais e ela é doida para encavalar o câmbio. Segundo ele, foi isso aí, talvez, que pode ter acontecido. Ele está vindo lá atrás. Vamos ver o que pode ser, né? Cara, vou falar para você, essas coisas injuriam a gente, né? Eu não tenho muita moral com Kombi ainda. A Raquel também não, a Kombi é velha. Aí, sei lá o que pode ter acontecido, meu. Sei lá, vamos ver. Espero que seja só isso aí mesmo. Um câmbio encavalado, com custo mais baixo aí. Vamos ver. Me pediu para testar o câmbio. Ele está vindo aí. Vamos ver. Vamos ver. Está vindo aí. O câmbio está... parece que está em ordem o câmbio. Não sei o que a gente vai fazer aí. Está virando, não está? Não está, não está. Vou girar lá. Tem que levar lá? É bateria agora, vamos dar um tranco. Ah, será que é a bateria? É. Segura aí, Kel. Está achando que é bateria. É. É, é. Não. Ah, ah, ah. Ih, está quieto. O câmbio está mole, né? O câmbio está normal. Está, né, Gabriel? O câmbio está alerta. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai. Vai. Olha aí, gente. Pegou, pegou. As mecânicas vieram aqui e falaram que era bateria. Agora pediram pra gente levar ali na mecânica. Não sei o que eles vão fazer. Ai, mas graças a Deus eu não quebrei a movie. Eu não quebrei a movie, tá? Oh, Deus. Bom, a princípio era bateria, né? Quero deixar bem claro. Eu não quebrei a movie. Não quebrei. Mas... Pode ter... Segura aí que eu não consigo dirigir. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. O S2 Irmangiradamente... Não sei. Ele está te chamando aqui. Então pera aí, se ela não está acendendo, está errado. Mas é problema elétrico, eu acho que a fome está com muitos problemas elétricos. Liga a chave. Carigado a chave? Agora você desligou o ator. Não é ruim. Desliga o ator. Não é ruim de novo. Nossa, a pessoa não põe a lâmpada. Só não põe a lâmpada. Não põe a lâmpada. Não põe a lâmpada. Não põe a lâmpada. Deixa eu ver se a lâmpada não está queimada, eu vou testar ela também. Pode deixar desligada aí. Eu vou pôr os calços aqui para rodar. Muita coisa. Ela está com problema elétrico de verdade, né? Se liga a seta, liga o barabrisa. Tem muita coisa para arrumar nela na parte elétrica. É complicado. Eu não manjo nada, cara. Não manjo nada de carro. Não manjo nada de elétrico. Preciso aprender. Aprender alguma coisa. Pode tirar? Pode. Então. Aí conversa vai, conversa vem. O que que nós acabamos de descobrir? Que o mecânico não é só mecânico. O cara faz umas plataformas loucas. O que que é essa plataforma mesmo? Plataforma 360. A filmagem. O cara fica em pé aqui. E aí o negócio de... Ah, que a galera está usando. Pode fazer uns stories e tal, diferenciados. Isso. Festa, isso? A galera fica em cima. Ah, pode crer. Aí, ó. Qual que é? Isso. Ah, para dar esse efeito aí, ó. Que lindo o efeito. Festa de empresa, evento, aniversário, casamento. Olha aí, ó. E aí, você que monta isso? Você fabrica? Vendeu mais de 100, já. Se o cara quiser entrar em contato com você, já passa o telefone aí, ué. Pode anotar aí o 12. 12. 98145. 98145. 98145. 9040. 9040. Falar com o Bruno. Falar com o Bruno. Aí, cara. Já comprar a sua plataforma aí, da empresa. Pode comprar, alugar. Alugar. Tá. Pronto. Surpresas entre mim ver, tá vendo? Então é isso. E a Kombinha? Que que deu lá na Kombinha? Deu nada? O cara não mexe em conto. Ele falou, ó. Aparecer aqui de Kombi, TL, qualquer Volkswagen que aparecer aqui, eu tô fora. Brasília, Carmanguia, DKV, eu não já sabia de nada dessas tragas. Nada que tenha gicle, com e a gicle e carburador, eu tô fora. É, eu tô fora. Tá bom, bem. Então, mas acho que tá resolvida ali a Kombinha, né? Tá bom. Beleza. Bateria. Era bateria. E elétrica. E um monte de coisa. Quanto que eu devo pra você aí, do nada? Nada? Valeu, Bruno. Falou que não devo nada. Valeu. Valeu, obrigado. Aí, a pecinha, se quiser, cola aí. Eu vou passar o telefone direitinho. Você tem Instagram? Tenho. Qual que é o seu Instagram? Eu vou deixar na tela depois, mas fala aí. Ah, também. Daí, mostra aí na telinha aí, que depois eu vou pôr. Meu nome é 2. Mostra aqui na tela que a gente já... Já vou começar a seguir aqui também. Cadê, Joe? Cadê, Joe? Olha lá. Olha aí, ó. Bruno... Aí, Bruno. Bruno Tabichuri. Bruno Tabichuri. Beleza. Só eu no mundo tem esse nome. É mesmo, cara. Da onde que vem isso aí? Tá bichurro. Valeu, Libanês, mano. Da hora. Achou ele aí? Não, ainda não. Acha ele aí, que depois nós copia direitinho lá. Obrigada. Galera, valeu. Obrigado aí. Falou, irmão. Valeu. Agora só falta não pegar a Kombi. Ainda bem que tá dentro da oficina. Bora. Bora, velho. Vai. Oh, meu Deus. Ih! Ih! Eu acho que a bateria já era. Tem que rodar uns 20km com ela, não tem? Pra ela dar uma carregada? Tá zoada a bateria, né? Bateria. Já não pegou. Ainda bem que a gente tá aqui dentro pra ir. É. Mas então não tem vinho. Pegar, fazer pegar. Fazer pegar. Vou dar no tranco. Segura aí. Vou dar no tranco nela, né? Não, não, não. Não. Vou dar no tranco nela. Vou dar no tranco nela. Ó, um também. Ô, Guilherme, pegou o carregador. Vou dar no tranco nela. É, agora parou mesmo. Eu já dei o pau de novo, vou ter que comprar outra bateria, não vai ter jeito não, a bateria não está segurando mais carga, ela está até carregando, mas não está segurando mais carga, isso é um problema se não trocar, em qualquer lugar que eu parar eu posso estar lascado, fica complicado, pode estar roubando energia também, porque como a parte elétrica está ruim, pode ter alguma coisa roubando energia também dela, porque como a elétrica está ruim, pode ser também, pode ser também, muita coisa. Oi? Já comprou já, né? O que? A Kombi. Já. Tá gravando? Então tá gravando. Ele já comprou o B.O., ele vai se livrar. Eu achei que ele estava perdendo o pau do carro. Não, mano, o pior é que eu já comprei a Kombi, já tem uns dois meses já, se a gente ainda não, a gente tem um projeto de cinema com ela, aqui em cima tem uma tela de cinema, a gente vai nos bairros carentes e tal, levanta a tela, a tela branca aí. Ah, tá com aquele... Aí a gente tem o projetor multimídia e tal, a gente carrega as coisas e aí a gente faz exibição de filmes aí, pra galera nos bairros e tal. Por isso que a gente tem, o nome dela é Movie, Cine Movie, é isso aí. Mas dando B.O. desse jeito... Não, mas já que resolve. Já que resolve. Resolve, a jarbita. Bom, galera, vocês acompanharam aí, a gente ia sair pra dar um rolezinho, né, Kel? Pois é. Mas daí deu essa ziquinha aí, normal, agora a gente vai dar um rolezinho aí no quarteirão, se acompanha a gente, mais um pouquinho, porque a gente vai carregar essa bateria aí. Mas a gente se apresentou, muito prazer, eu sou o Daniel. Oi, gente, eu sou a Raquel. Prazer falar com você, é o Conexão Mission Trip aqui, canal de cinema itinerante, de viagem, de vez em quando a gente coloca um videozinho aí, tutorial sobre viagem, é isso que a gente fala aqui nesse canal. E aí perdemos até o pique. Calor demais, mano. Mas beleza, a gente vai avançar aí, né, amor? Com certeza. Vamos avançar, a coisa vai ficar bem, graças a Deus. A polícia passou aqui olhando, mas eu tô parado, não tem problema nenhum, né? Parado pode estar. Então é isso aí, gente. Se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra nós, compartilha com os amigos, e a gente se vê aí no próximo vídeo, beleza? Beijo, até mais. Tchau.